O que é o drone? O drone de carga? É Você não recebeu o drone não? Não Eu to sem Coisa Principalmente com o carro Eu to com o drone Alguém quer? Posso puxar? Pode mano Se quiser Ae Bora pegar aquela E aqui Caraca Vem pro zumbi Vai Vem pra cá Vem pro seu zumbi sempre daqui Cada um fica em um redondo Puxa mano Ai Ai Pera ai Pera ai Gente Vamos toda isso ai por favor Porra Caraca Eu voei Vai 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 Pera ai Pra onde? Naquela direção lá Suprimento né Suprimento? No meio do quarteirão No meio do quarteirão No meio do quarteirão Tem gente lá no meio Aqui? Não no meio no meio Não no meio da rua No meio do quarteirão Quer que eu vou lá pegar? É Não não calma Controla ai vai Posso ir? Deixa que eu controlo Controla ai velho Pronto Não se mexa Não se mexa Ei Ei Ô Pera ai Calma 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 Pronto vai Marca ai um lugar Vamos pegar todos os 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 interrogações Que é Tem habilidade Passou tão muito minha filha Assim pra onde? Hahaha Olha que ta isso Não ta aqui não Ué Não sei se o publico Ué vai descer o cara lá? Não quero saber onde que entra aqui É num bar né? É num pub que tem aqui Ah é aqui é É aqui é Quer que eu pegue? Eu desço lá Descer nesse monte de zumbi Não mas Tenta me deixar ali ó Naquele canto Isso Cuidado Tem mais porta ai né? Aí eu peguei Calma 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 Só sobe Controla Eu vou ir um pouquinho aqui pra frente Vai ser mais tranquilo Pode ir controlando Pode ir controlando Por isso eu vou me virando aqui Pega o outro Pega o outro lá Aqui ó Se vocês conseguirem me buscar Tô numa rua mais tranquila Já vai marcando ai o outro Eu vim aqui mais um pouquinho pra cá Ele é uma foto Ele é uma foto Cuidado ai Cuidado ai Vamos lá Fica cada um num redão ai Vai ser muito roubada Vai ser muito roubada cara Meu Deus Ele é muito roubada cara Meu Deus Ele é muito roubada cara Ô cara Tá morto Tá morto Ah, pega o reforço também, vai pegar o reforço. O que foi, gente? Ah, o reforço. Ah, tá. Pega uma marreta. Uma K. Ah, espera aí. Um, dois, três e... E aí, onde vocês não pegam o fone Alastair? Um drone de CTOS. Olha pra aí, velho. Não sai fone. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tem mais um, mais um. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Não mexe, não mexe. Dá pra pegar bem mais de 8 suprimentos com esse trone. É, dá pra pegar tudo. Esse não dá pra pegar não, só com um carrinho. Pega, não dá pra pegar? Não, não dá. Só com um carrinho. Dá pra entrar e entrar pelo outro lado, mas é mais difícil, né? Tá. Marquei. Marquei. Faltar um. Marquei. Não, 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 não. Ué, não precisa pegar o suplemento não, eu já tenho outro, outro. Gente, eu já tenho, é, mas eu já tenho, é, suplemento, é, 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 quanto mais a gente pegar, mais a gente salva. Tá bom, dá um proveito. O citrone aqui tá muito bom. E se eu, tipo, o Drone aí, querer atirar na gente, aí, né, tá bom. O Bonk indo por cima, quase ninguém vê a gente. É, isso é bom mesmo. Boa ideia. Vou pegar todos os suplementos. Bora pegar, porque a gente tem 15 minutos pra fazer um monte de coisa aqui. Não sei, hein. Nossa, esse aí vai complicar um pouco. Nossa, velho. Peguei. Agora que você também conseguiu rápido. Peguei. Que é isso, hack do Johnny. Peguei. Mercadeador. Ué, falta um. Ele pegou uma bomba, mano. Nossa. Subiu? Subiu. Subiu aqui. Bora. Partiu, partiu, partiu. Boa, boa, boa. Partiu, partiu, vai. Vai naquela direção que tá marcado. Partiu. O que é esse aqui? É um estádio? É, dentro do estádio. Vai pro miolo do estádio. Por cima da arquibancada e vai pro meio. Não, acho que isso aí não dá. Não, não é por aqui, não. É pelo meio do estádio. Meio do estádio. Cuidado pra não bater. Eita, mano. Aqui não vai, não. Aqui não tem caminho. Vem, só bem que eu levo. Não, cara. O que tu vai se meter? Óbvio, cara. Vem pra cá, pô. Ó pra onde o cara vai. Vem pra cá, rapaz. É gringo, né, cara? Depois eu pego esse carro. Se ele morrer, a gente vai ter que ir atrás dele. Ah, se ele morrer, a gente mata e revive. Eita, pô. Alguém vai? Não, deixa os atirarem no trone. Pegou? Pegou? Peguei, peguei já. Agora. Vamos? Antes que... Grande. Cadê o carry? 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 Eita. Cadê o carry? A gente tem que sair daqui, gente. O carry ainda tá afirmaçando, cara. Pega lá? Deixa que eu pego. Gente, o... Peguei. Subi. Boa, boa. Partiu. Saiu do estágio. Subi. Pronto. Cadê o terceiro elemento? Caiu? Quem sabe, velho. Onde ele tá lá? Lá na cara do cão, velho. Morreu. Morreu. Rapaz. Repara pra ressuscitar ele. Sabia que o carry ia fazer merda, velho. Poxa. Não, não. Vai lá, vai lá, por favor. Peraí. Tem que salvar o carry lá, pô. Eu sei, mas caramba. Tô saindo do alcance de alguém aqui. Ah, tá. Do meu alcance. Alguém controla o drone, vai. Eu fiquei, não sei como. Calma aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você vai? Gira aí, gira aí, gira aí. Peraí. Vai, 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 vai. Deixa que eu rir nele. Foi, foi. Consegue pegar aqui? Vai, controla aí, por favor. Não, foi mal. É bom a gente pegar uma hora de ir pro local. Tá bom. Eu tô no, eu tô no doze. Eu tô no doze. Aí vai, o cara faz uma merda aí, não morrer. Ele vai ficar sem nada. Alguém controla aí o drone, quando eu, me, 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 me controla. É, muito legal. É, muito legal. Até que todo mundo aqui, né? Vocês vão querer pegar mais pacote? O... Nem? Não, o drone tá quase caindo. Não, não, não. É, agora é pro local. Tem um pacote no caminho pra lá? Não, tá vazio. Partiu. Não, partiu. Tá bugado. Se esse drone aqui for destruído, dá pra pegar outro? Dá pra chamar, invocar? Eu acho que deve ser que nem um carro, não? Ah, é disponível em cinco minutos. Eu posso chamar a outra em cinco minutos. Eu posso chamar a outra em cinco minutos. Você quer que eles caminham em cinco minutos? Gente, não vamos colocar a própria sorte no suprimento. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil porque eu, eu comprei o, o drone, né? Por aqui tá fácil. Alguém... Teve alguma coisa lá do drone? Se não me engano eu tinha, mano. Mas aí, que forma eu fui... Eu acabei de trocar o carro, não tinha dinheiro suficiente e agora sumiu. Você comprou o carro e o carro explodiu. Ah, que eu sou ótimo, eu sou louco, pô. É, explodiu o carro, né? É louco, eu até fiz um zumbi que tinha ali, mano. Ei Winchester, come on! O que é? É aqui? É! Ah tá, claro. Aí! Porra, três, tá bom. Se tiver outro drone, eu vou pegar o drone. Junta pro drone, tá? Junta pro drone. These. Essa vai ser minha saída. Ok. Oани, firstly. Vamos lá. Então...